Fala galera do canal do Beto Brasil, vocês já tem mais um vídeo aqui no canal, ó o jacarezão lá filé, ó Gostei daquele jacaré lá, cara, o jacarezinho tá pegando ali, ó Alô galera, um abraço aqui pro meu amigo, sabe porque que eu filmei aquilo ali? Porque tem um canal com o nome Nadando com Jacaré Pra quem gosta de jacarezão ali, ó, quem gosta desses canhões antigos, tá ali, tá bom? Mandar um abraço aí pro meu amigo Nadando com Jacaré, parceirão aí do YouTube aí, tá bom? Tamo aqui no posto Aparecidão Inclusive, talvez de repente paramos aqui pra dar descansada, abastecer o carrão E eu fiquei sabendo, talvez de repente dá pra me encontrar o Rocky de novo, o Rocky tá vindo atrás aí Só que, deixa o carrão passar aí O filé aí, ó, o gol é próprio também, ó Ei, o que é que é aqui? Ô caramba, ó, o cara, eu já ia perguntar pra ele, onde é que é que ficha? Eu ia perguntar pra ele ali Caramba Eu vou ver se eu alcance ele bem ali Perguntar pra ele onde é que ficha pra trabalhar nessa empresa Golbetrot aí O que é que gosta de ver meu filé ali, ó A minha só o filé ali, ó Eu queria ver onde é que ficha pra trabalhar nessa Golbetrot aí, ó Eu queria trabalhar nessa empresa, ele só tem roubo, bicho Que levo, viu? Se alguém souber o contato da Golbetrot aí Um e-mail, pra eu poder mandar um e-mail lá Ver se eu ficho, ver se eles tem vaga lá Que eu tô afim de trabalhar na Golbetrot aqui Só o carrão Ó aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Só o carrão aqui, ó Isso aqui já Isso aqui tá no puxa da soja ali, ó Tá só a poeira Tá vendo? Então tamo aqui, galera Então, igual eu tava falando Né? O Meu amigo Roque Tava acompanhando o vídeo dele ali Ele tava passando lá pro Aliança do Jaraguá ali Em Almas na ponta ali De repente dá tempo da gente se encontrar Parei aqui pra Paramos aqui, né? Na verdade Pra gente abastecer o carro Tamo aqui, ó No posto Aparecidão ali Paramos aqui pra Abastecer o carro E aí eu vou ver com ele Se ele estiver perto Eu vou esperar Se ele estiver por perto Eu vou esperar pra mim Poder É Fazer mais um vídeo com ele aí, né? Aí que a gente fica se encontrando por aí Né? Vai fazendo vídeo aí Um vai divulgando o outro É bem legal isso aí Galera É Compartilhando, ajudando Não divulgando o outro Isso é bacana É show de bola Aí, ó Esses carrão filé aí, ó Esses caninhos filé, ó Só o ouro, ó Tá vendo? Aí é carrão qualificado O O carro que eu tô ali Com o parceiro meu Tá ali pra baixo ali Ele não pode mostrar, né? O carro Por causa da empresa lá E porque também Ele tá me dando carona aí Eu não posso falar o nome dele também Por causa disso Mas é É isso aí É parceria Aí, ó Só os carrão filé aí O carrão Ó o abacatão O abacatão aí Só o outro Só o carrão filé, cara Tudo bom Também aqui na parte coberta Aqui do Do posto E é isso aí Eu vou ver se eu Consigo entrar em contato Com o Com o Rock Pra ver pra onde é que ele tá Nessa hora Se ele tiver Se ele tiver com festa Eu vou dar uma esperada nele Vou dar uma esperada aqui no posto Tá bom? Mas o que eu quero mesmo Olha, ó Já tô vendo o outro ali Ó o parceiro Tá rindo ali Não me filma não Não me filma não Vai pra lá Tá bom Não vou Não vou filmar Você nada Hoje Tá com medo De eu filmar ele lá É, né É complicado, né, galera O cara tá fazendo um favor Pra gente E vamos respeitar Então O Ivecão lá Amarela Um abraço aí Pro Marcão do Estradão Tá lá nos Estados Unidos Ó o nosso Ivec brasileiro aí Marcão Tá lá no Na Europa, aliás, né Filmando lá E aí eu Mas tá aí Com o Ivecão Amarela Pra ele Ó, eu tava vendo ali um Mas tá Vou ver se eu consigo filmar ali Que tá perto dele ali Tá perto do Do caminhão dele Tá perto dele, ó Essa minha filé aí Ó o Ivecão M4 Dois M4 São o Ivecão Olha o Ivecão Filé lá, cara, ó Os dois juntinho Aí, ó Gente Pelo amor de Deus Descobre aí pra mim, ó O contato da Globetrotta aí Pra me ver Vocês me ficham lá, velho Só tem carrão filé Aqui, ó Vai que Essa empresa me deixa Essa aqui é mais uma Essa aqui é da Lumard Ali, ó Não vou pra ali não Porque ali O parceiro tá pra ali Tá bom, galera? É isso aí Tamo aqui Vou Olha ele Tá com medo Ele tá se escondendo ali Eu vou Encerrar o vídeo por aqui E vou tentar falar com o Roque Se der certo Eu vou combinar com ele Pra nós gravar um vídeo Junto de novo, né? Só que agora Eu que vou gravar com ele Que ele gravou pro canal dele, né? Agora eu que tenho que gravar com ele ali E aí De repente a gente marcar aí Pra combinar pra descer junto aí O negócio é que ele vai na velocidade controlada Aí não tem como dar pra acelerar, né? O parceiro aqui é velocidade Livre Mas nós estamos indo na boa aí, né? 80, 90 Se permitido aí Tá bom? Fica um abraço aí Muito obrigado a galera Por estar acompanhando E Gente A gente tá Tem gente que às vezes fica zangado Mas nós estamos na brincadeira aí Tá bom? É só um Fazer um suspensezinho aí Na brincadeira pra vocês E o motivo maior É que Deus trabalha em silêncio Então Logo, logo aí Ele vai estar operando E finalizando essa obra na minha vida aí Essa bênção na minha vida E aí Eu trago informações Fortíssimas pra vocês aí Mostrar a empresa Mostrar o caminhão Tá bom? E é isso aí, gente Eu agradeço demais aí Cada um de vocês que entende a brincadeira aí Tá bom? E estão participando Estão se divertindo Tá bem legal Tá bom? A Aquela vontade de vocês A ansiedade de saber o que é Tá bem legal, galera Tá bem legal Vamos brincar Vamos levar na esportiva Vamos levar na brincadeira aí É o que eu peço É o que eu espero que vocês Entendam Tá bom? Beleza, galera? Abração pra vocês aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Estamos descendo pra São Paulo Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo Um telefone Número do WhatsApp Pra vocês falarem comigo Tá bom? Aí eu vou descer aqui Pra Uberaba Uberlândia Tá bom? Eu vou estar passando aqui É... Hidrolândia Então vamos passar ali No Intumbiara Tá bom? Vamos pra Uberaba Uberlândia E descer a 050 Até São Paulo ali Beleza? O número do WhatsApp Vai estar aqui embaixo Eu vou deixar no comentário fixo Tá bom? Vai estar no topo O número do WhatsApp Pra vocês ir Comentando comigo Conversando comigo aí E marcando a gente se encontrar Pra vocês pegarem os adesivos Beleza, galera? Acabei de entregar Ali o kit de adesivo Ali pro parceiro Que vim aqui buscar Aqui no posto Beleza? Falou, galera? Abração aí com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí